Planeta dos Macacos 2 tem sinopse divulgada, depois da vinheta. E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Se você é como meu amigo Romulo Ribeiro, que gosta muito daqueles macacos do Planeta dos Macacos, não gosto muito desses novos não, gosto mais daquele antigão que tem uma máscara dura, bem tosca mesmo, acho bem legal. Mas o filme Planeta dos Macacos 3 vai chegar e a partir de agora já tem a sinopse rolando, dizendo que o César vai juntar o seu exército de primatas contra um super general, coronel, sei lá, que vai lutar contra eles. Então no final do filme acontece o embate dos dois e quem será que vai sobreviver? A raça humana ou os macacos? Isso você já sabe quem é que vai, né? Porque você já viu os antigos. Agora é só esperar o filme chegar, mas antes disso o Orbital Geek vai ficar de olho e vai trazer muitas outras notícias para vocês. Curte, compartilhe, se inscreve. Até a próxima e tchau!